Fala, galera! Segunda questão dos exercícios de fixação de bases. Vamos lá! O gás amônia se dissolve em água segundo a reação em equilíbrio. Aí ele deu uma reaçãozinha aí e a gente vai analisar ela segundo as alternativas, beleza? Aí ele fala assim, segundo a teoria proposta por Arrhenius, a solução aquosa resultante da dissolução da amônia em água é classificada como? Galera, repara aqui, você produziu, olha só quem você produziu, você produziu OH-. Na hora que você produz OH-, você pode dizer com certeza que essa solução tem características o quê? Básicas. Porque segundo Arrhenius, base é toda substância que em meio aquoso produz o quê? OH-. Então, se a solução é básica, não pode ser letra C, que ele diz que a solução é ácida, não pode ser letra D, que ele diz que a solução é ácida, não pode ser letra E, que ele diz que a solução é ácida. Então, nossa resposta fica entre letra A e B. Aí na letra A ele fala assim, básica, pois absorve calor do meio. Está falso. Flávio, por que você está dizendo que isso é falso? Porque ele me deu o ΔH da reação. E quando o ΔH da reação, não se esqueça disso, quando o ΔH da reação é menor do que zero, a reação é exotérmica. E quando a reação é exotérmica, a gente sabe que libera calor. E não absorve. Então, o item está falso. Resposta correta, letra B de Bolívia, que ele diz exatamente assim, básica, pois apresenta íons OH- como um único ânion. Beleza? Tranquilo? Foi? Então, valeu, galera. Um forte abraço. Tchau.